Fala galera, tá começando mais um vídeo super top do canal do Renan Mozarte Quem não me conhece, meu nome é Renan Mozarte e se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve no canal Bom gente, no vídeo de hoje, irei falar sobre 6 temas para o seu canal O seu canal que tá parado ou você tá sem ideias de vídeo e tá precisando de tema Eu vou falar 6 temas para vocês, tá bom? Então vamos lá para o vídeo O que eu vou falar para vocês são sobre as curiosidades Vocês já viram o Você Sabia? O Você Sabia, ele mostra curiosidades do mundo Como vários conteúdos, muitos legais, agora que deu branco o filme Mas eles falam sobre tudo, gente Não sobre tudo, sobre as curiosidades de tudo Eles falam sobre zumbis, filmes de terror, erros de gravação Se inspira neles, entendeu? Se inspira neles, vai lá e se inspira neles que eles são muito legais Bom gente, o segundo tema é sobre blogueiro ou blogueirinha A maioria que faz blogs, essas coisas, blogueiros, são sempre a maioria das meninas Então, tipo Francine, ela faz vídeos sobre maquiagens, rotinas, mostra várias coisas Se inspira nela, entendeu? Se inspiram nela Que ainda é muito da hora também E vamos para o próximo O terceiro tema é o que? Daily Vlog Para quem não conhece, o Cristian Figueiredo faz vlogs E os vlogs deles, assim, gente, é muito da hora Eu assisto e ele vai estar aparecendo aqui Desse lado do outro vai estar aparecendo Tá bom, gente? Eu vou explicar como que ele faz o vídeo dele Tipo assim, se você quer começar um canal de Daily Vlog Você não tem que, continuamente, você fazer todas as rotinas Tipo, levantei, escovei os dentes, acabou o Daily Vlog É tipo um básico, entendeu, gente? Você tem que fazer aquele Daily Vlog Chamar atenção dos seus inscritos Você tem que fazer, tipo, os seus inscritos ficarem admirados Tipo, vai estar aqui passando as thumb dele E você vai poder se inspirar no Cristian Figueiredo Bom, gente, vamos agora para o quarto Quarto Que o quarto é sobre humor Para quem não sabe, humor é tipo você contar piadas Fazer tipos de pessoas, tipos de amigos Essas coisas que faz o público rir Se você for criar um canal sobre isso Pesquisa várias coisas Tente ser você mesmo e não copiar pessoas, tá? Então, pessoal É o que eu estou falando para vocês Se inspire no Whindersson Inspirar Não é copiar os conteúdos Se inspire se você quer ser humorista Ou outras coisas que eu falei aqui Atrás Os quartos que eu falei Com humor também Mas, tipo, gente Tá muito da hora Tipo, se você começar hoje, gente E criar um negócio seu Você estoura na internet Tipo, assim Eu falo assim Estourar Tipo, assim Você criar um quadro Crie um quadro aí no seu canal Qualquer um Seja de tag Seja de coisa, gente Faz você mesmo Nunca copie Sério Se você fazer você mesmo Você vai crescer Mas, tente inventar Coisas que chamem a atenção do seu público Primeiro Você tem que saber Qual o público que você quer Entendeu, gente? Se você é criança Educente ou adulto Entendeu, gente? Se você quer criar um canal, gente Pelo amor de Deus Se inspire Não copie Tá bom? Então vamos para o próximo Que eu tô falando demais aqui Mas Quinto tema, gente Que vai ser falado agora É Estudo Você aí que gosta de matemática Português E quer ensinar as pessoas Como fazer Tipo Exemplo Você quer Mostrar pra pessoas Como fazer conta demais Porque tem gente que não sabe Certo? Ou você quer criar uma aula Ensinando Tipo uma aula Você vai falar um Você vai falar só sobre português Dois Só sobre matemática Aí você vai ver se o seu público Tá gostando Se o seu público Tá gostando Você continua Ralando, ralando, ralando Fazendo isso Se não funcionou, gente Estudo É Top É um conteúdo legal também Pra se fazer Né? Te indico muito Aí você que gosta de matemática Português Essa história E querer criar um canal Sobre isso Agora Vamos para O último O último, gente Que é Canal Aleatório Esse canal aleatório É tipo Meu Posto games Posto rotina Posto tudo aqui Posto tutoriais Posto tudo, gente Posto tudo aqui Né? Posto várias coisas Várias coisas ótimas Legais Que vocês Amam demais Tipo assim É muito da hora Muito da hora Mesmo 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 Trabalhar Com o canal aleatório Porque tudo que dá na tela A gente dá pra fazer Porque esse canal Não tem aquele certo tipo de conteúdo Se você quiser Nessa linha Conteúdo Se inspira em mim Você vai ver como vai ser legal Se inspirar em mim mesmo Você se inspira Fala lá no canal Renovas Artes Se inspirar nele Porque ele faz os conteúdos Né? Ele pode me ajudar A me inspirar Mas não copiar os vídeos Tipo Olha ele faz rotina, mano Nossa Um dia eu vou fazer Um dia E do meu jeito Sei que ele tá assim Se você quer ter Um público Da hora Que te assiste Deixa aquele like Mano Corre Corre mesmo Corre Corre Batalha, batalha, batalha Batalha E você um dia chega lá Insista Persista Mas nunca desista Um dia Você conquista Bom, gente Espero que você tenha gostado Deixa aqui nos comentários O que você achou do vídeo Se te ajudou Ou se não te ajudou Ou se você quer mais vídeos Sobre isso Se você gostou também Deixa bastante like Muito like Muito like Mande para seus amigos Para selecionar Tipo Ah, seu amigo quer fazer um canal E você também se interessa Para fazer um canal Então manda esse vídeo lá para ele Para ajudar você e ele Entendeu? Então vai lá Compartilha Compartilha com seus amigos Mesmo você não querendo Criar o canal Para me ajudar E eu ajudar E fornecer os vídeos melhores Para vocês Beijo, galera E até a próxima Tchau Tchau Tchau